E agora você acompanha o aniversário de quatro aninhos da Valentina, filha do cantor Frank Aguiar e Aline Aguiar. A partir de agora você acompanha com a gente a festa de quatro anos da Valentina, filha do Frank Aguiar, nosso cantor e também político, e sua Aline Aguiar. Festa de quatro anos da Valentina aqui no Insight TV, exclusivo, viu? O Frank é um patrimônio do povo piauiense, um piauiense que levou todo o seu talento, todo o seu potencial lá para fora, coragem, determinação, venceu, é orgulho nosso. E quando ele retorna para casa, nós temos a obrigação de recebê-lo muito bem, com muito carinho, com muita alegria. É um filho do Piauí, que leva o nome do Piauí afora, que nos orgulha muito. O mundo encantado, tão nobre e feliz, logo vai descontar... Esse é o momento, um quadro familiar. Eu queria que você traduzisse para a gente. Qual a importância, Jussara, de comemorar em família momentos como esses? Festas de aniversários e por aí vai. Ah, Ivanilda, é muito importante, né? É sempre bom ter a família perto, num momento de alegria, de aniversário. É sempre bom comemorar. E família é tudo, né? Família é tudo de lindo que Deus nos proporcionou. Quem conhece o Júlio sabe que ele é um grande pai, mas eu queria saber como é o avô também. Eu sei que tem uma netinha aí com poucos meses. Eu queria que você traduzisse para a gente essa fase. É, a maior alegria que eu tenho na minha vida é ser avô. Avô, ser pai, ser avô. E lhe digo mais, demorou muito chegar, mas eu ando apaixonado pela minha neta. E considero a minha neta a mais linda neta que eu conheço. Então, nós estamos muito apaixonados, nós estamos amando a neta, ela é linda, ela é saudável, ela é cativante. E no dia que eu não passo lá para a vila, eu não durmo tranquilo. Então, é muita felicidade nossa ser avô. Ser avô. E ser avô pela primeira vez. Ok, o mais jovem deputado da Assembleia Legislativa do Piauí. Queria que você traduzisse para a gente esse momento. A idade, 18, 20? Eu tenho 21 anos. O mais jovem, né, de lá? Jovem do Brasil. Eu tive a oportunidade de ter sido eleito com 20 anos de idade e ter tomado posse agora com 21 anos. E tem sido uma experiência muito enriquecedora e que nós vamos dar o nosso máximo para contribuir e trazer resultados para o estado do Piauí. Deputada Juliana Moraes Souza movimentando essa festa da Valentina. A primeira festa da família no Piauí, né? Queria que você traduzisse um pouco o que representa o Frank para o nosso estado e agora morando em Teresina. Isso é um maior prazer. A gente está aqui junto com a Aline e o Frank prestigiando essa festa linda, né, que é a da Valentina. A gente é uma honra estar entre amigos e principalmente sabendo que ele é uma pessoa que sempre propagou o nosso Piauí com muito respeito. Então, a gente tem o maior respeito e carinho pelo casal. Pois é, festa infantil. Por sinal, como é que é a mãe Juliana Moraes Souza? A mãe Juliana caduca demais. Meus rapazes, né? Já tenho dois de 10 anos e outros de 13, pré-adolescente. E a gente tenta conciliar a vida política que nós levamos com os filhos. E eu sou uma mãe coruja, né? Então, para mim é um prazer enorme estar fazendo parte dessa alegria hoje com o Frank e a Aline. Olha só com quem eu estou aqui, Joselene Claudino, convidada especial da festa da Valentina, amiga do Frank e também da Aline. E eu quero saber como é para você, como mãe, esses momentos para os filhos, festas de comemoração de aniversário. Ah, é um momento importante, até mesmo para a gente, né? Para mim, com eles. O pai não veio, está viajando. É gostoso, festa de criança é sempre bom. E vida de empresário e político, como o João Vicente, é movimentada também, não é? É, bastante. Aí esse lado social fica mais para a mãe. Como papel de mãe, para onde você leva os meninos aqui? Que tipo de programas eles gostam, Joselene? Eita, hoje eles, assim, já estão saindo daquela fase de brincadeira, de shopping. Hoje eles já querem mais cinema, parque, viagens, coisas mais, assim. São programas que eu também gosto, aí dá certo. Como é que está o ano para você, né? Carnaval, ano novo, tudo isso? É, o ano começou, eu acredito que vai ser um ano bom, né? Esse ano. Começou bem já e eu espero que permaneça. Você está ótima, magra, bonita. O que anda fazendo? Obrigada. É o amor. É o amor, movimenta, né? Isso, é. Olha só, a Marta está presente hoje aqui de várias maneiras. Amiga do Frank, trabalhando e também como o dia do Pedro, né? Como é que está, Marta? Muito feliz, né? Com esse quase retorno total do Frank. Agora vem com a família, com a Aline, com a Valentina. Os outros filhos devem vir depois. Ele ainda é vice-prefeito lá de São Bernardo até 2016. A gente construiu a amizade através de você, do seu camarote, né? É, na Micarina, há muito tempo. Tempozinho, desenhei. Muito tempo atrás. E essa amizade só se consolida a cada dia. Eu tenho o prazer de fazer parte do ciclo de amizade dele. É um cara que defende o nosso estado. E ele está tão feliz com essa festa feita no Piauí. A primeira festa da filha dele aqui, numa empresa piauiense, num buffet piauiense. Com os piauiense presentes, que sempre foi lá em São Paulo e São Bernardo. E, assim, é só alegria e comemoração. Olha só, vamos falar com a Silvinês, que é amiga da Aline. Também movimentando a festa da Valentina. E aniversário de filhos pra vocês, pais. Deve ser bem interessante, não é? Eu tenho muito prazer, Ivanildo, em receber o Frank, a Aline aqui em Terezina. Porque é como se fosse uma festa de... Sejam bem-vindos ao nosso estado, né? E aí eu tenho muito prazer. E festa de filhos não se fala. Porque festa de filhos a gente tem sempre o prazer de estar recebendo muito bem, né? Você se tornou amiga da Aline, depois descobriu que a Aline foi advogada do Frank também. Pois é, lá no... E pros remotos. Pois é, a gente tem a nossa amizade. Antes mesmo, né? Eu nem sabia que a Aline namorava com o Frank. E ela vinha passar as férias aqui em Terezina. E aí a gente cultivou essa amizade. Aí depois ela casou com o Frank. E no casamento do Frank, ela fez a promessa. Eu duvido que o Ivan vá casar. Então ela casou em maio. Em junho a gente se casou e o Ivan. Então, coisa leva a outra, né? A amizade já de algum tempo. Muito tempo. Vasos ventre e louquinha fazer adornos. Alongar, retocar, escalar. Sentir-me dentro. Então voltar... Bem, agora vamos falar com o prefeito de Itainópolis, Paulo Lopes, que vai falar um pouco pra gente do Frank Aguiar como amigo, né? Como pai, a gente sabe que é essa figurona, né? Especial. E como cantor maravilhoso, o nome do Piauí nas artes nacionais. E como conterrâneo. Queria que você falasse dele nesse sentido. É um orgulho falar, né? A gente é um pouco suspeito, mas no mesmo tempo dá credibilidade. O Frank é uma referência, não só pra Itainópolis, mas para o Brasil hoje, né? O Frank, assim como o cantor, é uma pessoa expoente no Brasil inteiro, mas é também uma pessoa simples, pessoa humilde, uma pessoa que tá sempre presente. Então é um amigo de todos nós lá. Um beijo me disse, ele é novo, faz um só de crescer, muito além de você. A história começa no seu coração, com sua dor e emoção. Olha só, agora estou entre amigos pra um momento especial, Frank Aguiar no Piauí. E agora a primeira festa da Valentina aqui no nosso solo, Piauí, essa aqui com a sua Aline, lindamente. A Aline, por sinal, trouxe a família pra sua comemoração. E eu queria, começando com ele, Aline, o que traduz esse momento pra vocês, Frank? Indescritível. Esse momento é único, é mágico, é emocionante, é orgulhoso, é alegre, é feliz, é tudo. Na minha terra, ela faz quatro aninhos hoje, ainda não tínhamos comemorado. E se Deus quiser, nós teremos daqui pra frente muitas comemorações com ela, com a nossa vida, aqui na minha terra, nas minhas origens. Estou muito feliz. A festa é bonita, onde recebemos grandes amigos. Os prestigiados, hein? De época, da história, autoridades do Estado, da capital, de todos os lugares. Essa festa seria realizada hoje no buffet de um grande amigo em São Paulo, como sempre. E eu fiz questão, agora eu quero prestigiar minha terra, porque aqui, eu sei que tem tudo de bom e do melhor. Surpreendeu as nossas expectativas. É por isso que eu quero saber agora o que a Aline está achando do Piauí. Nossa, eu tô amando, gente. Tenho a impressão que eu já era daqui, acredita? Olha, eu tô amando, tô amando o clima, tá tudo maravilhoso. Quer falar? Quer falar. E aí? Perfeito, adorei a festa. Só tenho que agradecer a todos os convidados que vieram. Acredito que todos gostaram. A retrospectiva da Valentina, você viu cantora agora, Ivanido? Aline, você, ó, cá entre nós, Frank, a mulher tá bonita, viu? Tô cuidando, cara. Olha, o Piauí tá fazendo bem, viu? Eu tô cuidando, eu tô falando pra você, eu tô falando pra você. Enquanto a Valentina, eu perdi meu emprego, você viu, né? Cantou, né? Como é que foi essa história aí? Foi ensaio mesmo, Aline? Ele é pai, né? Ele vai dizer e tal. Não, 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 não houve ensaio. Eu ensaiei pra cantar. Pra cantar a música do tema da festa dela, Rapuzel. Ela tava ouvindo eu errar demais. Papai, deixa eu cantar, deixa eu cantar. Ela começou a cantar, eu nem me toquei que ela poderia cantar a música própria do tema da festa dela. Quando ela começou a cantar, eu fui filmando. Cara, o resultado vocês viram. Perdi meu emprego. Esse é o resultado. Um mundo em carta de um jogo até Jesus. Quentouahon, três Entertainos. A princesa são sempre um cheiro. A história começa no seu coração. Bem-vindos os dois, viu? Obrigado. E tem muita novidade. 2015 é um ano, se Deus quiser, de muitas novidades, muito sucesso, muita história. Olha quem está aqui, ó. E aí, Urias, olha! Olha, o chefe, o chefe, o chefe. Meu diretor, meu empresário aí, ó. Dá boas-vindas aqui pro Frank. Eu acho que esse momento marca isso, né? Eu acho que o bom coração dele faz com que o Piauí inteiro dê boas-vindas a ele. E eu tenho certeza que ele vai vir com o pé direito pra trazer muita energia boa pra esse estado. Vai fazer cada dia mais sucesso e eu tô muito feliz dele fazer parte aí. Tá na meio-norte, né? Feio Norte, tá no Caste, na Calô. E a gente vai fazer um trabalho bacana aí, se Deus quiser. E aí, a gente vai fazer um trabalho bacana aí, se Deus quiser, se Deus quiser, se Deus quiser, se Deus quiser, se Deus quiser. E pra encerrar agora tem a gente...